Olá, bom dia. Governo Federal lança sistema de integridade pública, mais uma ferramenta para auxiliar no combate à corrupção. Ministério da Saúde reforça a importância da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Só assim a segurança e a eficácia podem ser garantidas. E veja ainda, ministro da Infraestrutura participa da inauguração do Terminal Ferroviário de Rio Verde em Goiás. O local vai gerar 400 novos empregos. O Brasil em Dia, desta quarta-feira, 28 de julho de 2021, já está começando. Agora, 8 horas, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. Foi lançado ontem no Palácio do Planalto o Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal, mais uma ferramenta do governo para ajudar no combate à corrupção. O Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal é mais uma ferramenta no combate à corrupção e vai coordenar o trabalho que já é desenvolvido nos ministérios e demais órgãos públicos nesse sentido. A medida de hoje, ministro Marinho, ela traz racionalidade e permite a coordenação e articulação das atividades relacionadas à integridade, estabelecendo padrões para as práticas e medidas a serem implementadas. O sistema fortalece as unidades de gestão de integridade e define a CG1 como órgão central do sistema. O presidente Jair Bolsonaro destacou que o combate à corrupção é uma prioridade do governo federal e as ações já têm apresentado resultados. Nós pusemos em prática o efetivo combate à corrupção. Hoje podemos falar disso, porque estamos com dois anos e meio do início do nosso governo, sem uma mácula sequer sobre corrupção. E saiu hoje no Diário Oficial da União as mudanças ministeriais que já haviam sido confirmadas pelo presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal Onyx Lorenzoni assume o Ministério do Trabalho e Previdência. O general Luiz Eduardo Ramos vai exercer agora o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. E o senador Ciro Nogueira será o novo ministro da Casa Civil. O senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, anunciou pelas redes sociais que aceitou o convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o ministério da Casa Civil. Ele disse estar feliz em fazer parte do time de ministros. Pelo Twitter, Nogueira também pediu proteção de Deus para cumprir o desafio da melhor forma, com empenho e dedicação em busca do equilíbrio e dos avanços necessários. Nesta terça-feira, o senador se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e o atual ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Ao deixar o Palácio do Planalto, Ciro Nogueira disse que a posse deve ocorrer em breve. Pelas redes sociais, o ministro Luiz Eduardo Ramos, que vai assumir o comando da Secretaria-Geral da Presidência, desejou sucesso ao novo integrante do governo e disse que, mais uma vez, dará o melhor de si no novo cargo. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, esteve ontem na inauguração do Terminal Ferroviário de Rio Verde, em Goiás. A obra é importante para a Ferrovia Norte e Sul, que interliga as principais malhas ferroviárias do país. Com investimento privado de 400 milhões de reais e capacidade de transportar até 11 milhões de toneladas de grãos por ano, o local vai gerar 400 novos empregos. Isso aqui é emprego, isso aqui é renda, tem várias pessoas já trabalhando, são os funcionários, são os empregos que foram gerados aqui, é gente que vai levar seu sustento para dentro de casa, é competitividade, é o produtor que vai ter mais oferta de transportes e vai poder operar de forma mais barata, vai ter frete mais competitivo e essa diferença de valor vai se transformar em investimento na produção. E aí é o Brasil que vai crescer. Saúde agora! Adolescentes de 12 a 17 anos vão ser incluídos na campanha de imunização contra a Covid-19. A prioridade será para aqueles que têm comorbidades. A vacinação desse grupo vai começar após o fim do envio da primeira dose para estados e municípios para toda a população adulta. O Brasil ultrapassou a marca de 60% da população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. São mais de 97 milhões de brasileiros. Segundo o Ministério da Saúde, a previsão é de que até setembro, todos os adultos tenham recebido a primeira dose contra a Covid. Mas o Ministério reforça a importância de concluir a imunização para garantir a eficácia da vacina. Na seringa, uma dose de imunizante e de esperança. Desde que a vacinação contra a Covid-19 começou no Brasil, há pouco mais de seis meses, são quase 36 milhões de pessoas com mais de 18 anos que já estão com cartão de vacinação em dia, totalmente imunizadas, ou com a dose única ou com as duas doses da vacina. O Brasil já ultrapassou a marca de 60% da população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. O governo federal contratou mais de 600 milhões de doses de vacinas que devem ser entregues até o fim do ano. E só no mês de agosto deve receber 63 milhões de imunizantes. Mas todo esse esforço só vai dar certo se quem recebeu a primeira dose voltar ao posto para tomar a segunda dose. O Ministério da Saúde lançou uma nova campanha para incentivar as pessoas a tomarem no tempo certo as duas doses da vacina, o que vai garantir proteção à saúde. Brasil unido por uma pátria vacinada. É muito importante tomar a segunda dose naquelas vacinas que o esquema vacinal é composto de duas doses, pois somente com o esquema vacinal completo de duas doses é que a gente consegue ter uma importante resposta do sistema imunológico contra o coronavírus. A Fernanda ficou meses em casa, em isolamento, mas quando finalmente chegou a hora, não pensou duas vezes. Garantiu a imunização completa. Com a vacina que eu tomei, que foi primeira e segunda dose, eu voltei a trabalhar. E voltei me sentindo completamente segura, porque eu sei que eu estou imunizada. Vamos ver então os números da vacinação pelo país? Olha, até agora o Ministério da Saúde já distribuiu 175 milhões 869 mil 358 doses de vacinas aí pelo Brasil. Foram aplicadas 136 milhões 509 mil 687 doses de vacinas. O número de pessoas que tomaram aí a primeira dose ultrapassa 97 milhões 628 mil. E os brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou dose única é de 38 milhões 880 mil 731. Julho é o mês de luta contra as hepatites virais. E para ressaltar a campanha nacional de combate à doença, a cor amarela está iluminando a fachada de diversos prédios públicos. Segundo o Ministério da Saúde, quase 690 mil casos de hepatites virais foram diagnosticados no país entre os anos de 1999 e 2020. O julho amarelo é um mês de luta contra as hepatites virais, que podem ser transmitidas pelo contato com sangue contaminado. Além de relações sexuais desprotegidas, o compartilhamento de objetos como seringas, lâminas de barbear e alicates de unha podem abrir o caminho para a doença. Este salão em Brasília toma todos os cuidados para evitar contaminação. A gente usa material totalmente esterilizado, o que não é esterilizado autoclavado, ele é 100% descartável. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. Contra as hepatites A e B, tem vacina de graça no SUS, que também oferece tratamento. A recomendação é que toda pessoa com mais de 45 anos faça o teste para saber se tem a doença. O exame é feito de graça em qualquer posto de saúde do país. A hepatite é uma inflamação do fígado, que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas. Assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. Nem sempre a doença apresenta sintomas. Quando eles aparecem, são na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Essa prevenção deve ser diária. Nós estamos aqui no Júlio Amarelo. E ele acaba sendo um lembrete para a gente olhar sempre para as hepatites, a prevenção que a gente precisa ter. A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, realizou a Operação Ruta 79, para desarticular uma organização criminosa que atuava no país, contrabandeando ouro e joias que viam de garimpos ilegais na região norte. Durante as investigações, foram apreendidos cerca de 17 quilos de ouro e joias avaliadas em mais de um milhão de dólares. A ação começou após a prisão de um policial federal envolvido no esquema de contrabando. Participaram da Operação Ruta cerca de 120 policiais federais. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Estima-se que entre 2017 e 2019, a organização criminosa tenha contrabandeado mais de uma tonelada de ouro para a Itália. O relatório Perspectiva Econômica Global, produzido pelo Fundo Monetário Internacional, divulgado nesta terça, mostra uma melhoria para o cenário comercial no país. É o que explica o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia a todos. O nosso tema de hoje são as projeções do Fundo Monetário Internacional sobre a economia brasileira. Ontem foi divulgada a nova projeção do FMI sobre a economia brasileira e, segundo ela, o país crescerá este ano em torno de 5,3%. Lembrando que a projeção anterior do Fundo Monetário, em abril, era em torno de 3,7%. Essa nova projeção do FMI está em linha e está de acordo com as expectativas dos agentes econômicos brasileiros, segundo o último boletim FOX. Para o Fundo Monetário Internacional, dois motivos pesaram nessa decisão de rever a projeção de crescimento da economia brasileira. Em primeiro lugar, o desempenho acima do esperado do próprio crescimento econômico no primeiro trimestre deste ano, quase 2%, e também o resultado em termos de superávit comercial. Apenas para dar uma ideia da dimensão desse superávit, no mês de julho apenas, o superávit alcançou quase 7 bilhões de dólares. Entre janeiro e julho, o superávit comercial, ou seja, a diferença entre as exportações e as importações brasileiras, chegou a quase 44 bilhões de dólares, 43,7 bilhões. Ora, quanto maior o superávit, maior a capacidade do país importar, aumentam as reservas internacionais e também acaba tendo um impacto em toda a economia em termos de crescimento econômico, porque o aumento das exportações acaba gerando mais emprego, mais trabalho e mais renda. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. Na segunda-feira, nós divulgamos que o governo prorrogou até dezembro o prazo para restituição e remarcação de passagens para quem teve problema para viajar durante a pandemia. A ampliação do prazo, na verdade, é até 31 de dezembro de 2022. O prestador de serviço deverá reembolsar o valor ao consumidor até a referida data, somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito. Em entrevista ao programa Voz do Brasil, a Secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância do Ministério da Cidadania falou das iniciativas do governo federal para garantir a proteção das crianças de 0 a 6 anos. Vamos ver. A nossa intenção é fazer com que todo o Brasil volte o seu olhar para a importância do investimento, dos cuidados com a criança nessa fase da vida, que é considerada muito importante, porque é um período onde a plasticidade cerebral é muito grande. Então, todos os estímulos e as relações que essa criança vai estabelecer nessa fase, elas são primordiais para o restante da sua vida. O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, a Secretaria Especial de Cultura, no Ministério da Cidadania, a Secretaria Nacional de Atenção Social e outras secretarias também importantes. Juntos, nós estamos compondo uma agenda onde nós vamos passar o mês inteiro debatendo sobre este tema. A gente fica por aqui. Ótimo dia para você! Música 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 Música